Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, tá rolando muito, o pessoal tá comentando, ah, o patch trace, patch trace ou tracing. Trace significa, na verdade, traço, né, que é o cálculo. Sabe o que o Vray faz quando você utiliza ele pra renderizar? É parecido, mas o trace é um recurso novo no Twinmotion, na versão 20-22.1. Ele é novo, mas não é uma tecnologia nova, já é utilizado por vários renderizadores de algum tempo, tá? Mas no Twinmotion é uma evolução, é um plus, e ainda vale lembrar que o Twinmotion 20-22.1 tá na sua versão beta. E vale lembrar outra coisa também, o custo gratuito com mais de 200 aulas, uma playlist bem robusta, tá aqui abaixo, tá? Acessível abaixo, inclusive mostrando como integrar com a Unreal Engine, trazer o seu projeto do Revit, Scratch App, 3D Max, Cinema 4D, Blending, entre outras tecnologias. Então é só acessar aqui abaixo, tá bom? Voltando, o fato seguinte, o patch é caminho, tracer ou tracing, trace e ing é presente contínuo, ou seja, é um cálculo contínuo, feito apenas nas áreas de brilho, reflexo, etc. E vai o comentário, de acordo com a documentação do pessoal da Epic, que é fabricante da tecnologia do Twinmotion, sim, você precisa ter aí mais ou menos 6GB de placa. Gente, eu vou, assim, antes de continuar sobre o patch trace, deixa eu pegar aqui e abrir um parênteses rapidinho, tá? Não ter placa de vídeo 3D de última geração, não precisa nem ser das melhores, mas ter uma boa, uma parruda, uma com aí 6GB em diante, é pedir pra ficar fora do jogo, é pedir pra ficar fora do mercado. As coisas estão mudando muito rápido, a chavinha virou, a galera não tá querendo mais saber de, talvez, essa realidade ainda não tenha chegado pra você, mas vai chegar a qualquer momento. A galera quer fotorrealismo nas maquetes, quer experiência, quer imersão, com realidade aumentada, realidade virtual, enfim, ninguém mais quer aquela planta humanizada em 2D. A galera quer algo mais, e algo mais exige mais maquinário. E aí vai uma dica pra você, né? Também não seja trouxa de vender uma Ferrari a preço de Fusca, tá? Sobre essa questão de preço, orçamento e tudo mais, eu vou deixar o link aqui abaixo. Mas o fato é o seguinte, gente, o Twinmotion, assim como outras tecnologias aí que estão sendo ou atualizadas e tudo mais, seja, poxa vida, o Lumion versão 12 agora, né? Seja a Unreal Engine, seja aí, poxa vida, o Corona, o Vray, o Endscape, todo mundo tá fazendo mais uso da placa 3D, tá? Até programas convencionais como 3D Max, tá? Até programas convencionais como 3D Max estão se utilizando mais do render em tempo real, real time, né? Ou seja, utilizando a GPU, utilizando a placa 3D, tá? Então isso tá rolando e vai continuar mais ainda, tá? Essa imagem, essa tá dando uma certa interferência aqui na estática, então eu vou deixar vocês só com áudio, até melhor, tá? E a tendência é só aumentar, tá? Então deixa eu comentar aqui, rapidinho. Então assim, se você não tiver uma máquina boa, amigo, você vai perder trabalho, vai perder projeto, tá? Só isso que eu posso te dizer. Vocês têm que habilitar o JackX na sua última versão, versão 12 atualmente, né? Na parte de Syrians, configurações, tá? Então vem aqui em Syrians, configurações, verifica se tá na versão 12, perfeito? Ok. E aí tudo bem? Aí o que acontece? Vale lembrar que o Patch Tracing tem esse nome porque ele vai exatamente nas áreas de brilho, reflexo, incidência de luz, água, tá? Aonde é que na maquete eletrônica seja um arquivismo interno, de interna ou externa? Aonde é que esse tipo de incidência acaba acontecendo, gente? Você pega, por exemplo, aqui o reflexo. Ó, o reflexo, ó, da área da vegetação, da externa, na parte do vidro, não tá muito legal, não tá muito convincente. Essa é a grande verdade. Eu tô indo aqui, mais ou menos, em domo, né? A parte de iluminação que vocês estão vendo, ó. Fiz uma mudança aqui, mas o reflexo não tá muito realista não, gente. Ó, dá só uma olhada. Olha só. Não tá muito, vamos dizer assim, poxa vida, atrativo. Ele não tá aí dentro do ideal. Pode-se dizer que ele tá se perdendo, enfim. Aí você pode até dizer, ah, mas é por causa da incidência da luz. Então, mas tem como melhorar isso. Você que dá um clique aqui, já tem o novo ícone, que é o Patch Tracing. Tá? Aí você pode configurar ele. Vem aqui em Signs, Configurações, Render, tá? Aí tá off. Você vê que o Patch Tracing tá off, né? Então, você clica aqui e coloca o Patch Tracing em on, tá? E aí, olha só. Agora eu consigo, com nitidez, enxergar o reflexo da externa em relação ao meu ambiente. Ah, mas ficou escuro, Edward. Não, não. Isso é iluminação. Isso é período do dia. Eu posso mudar isso. Isso é o dimension. Por que que fica tudo pixelizado? Por que fica tudo granuladozinho? Gente, simples. Porque ele calcula em tempo real, tá? Ele calcula em tempo real. Ó, tô dando um clique aqui. Ele faz o cálculo por área. Ele não precisa calcular o ambiente inteiro. Ele calcula a incidência da luz e projeção da sombra em relação apenas às áreas que tem... As áreas de mapeamento oclusion. Ou seja, as áreas onde vai ter incidência de luz e render de sombra. E você pode escolher aqui a qualidade, tá? Do patch tracer. Que é o small, que é baixa qualidade. Middle, que é média. E high, que é alta qualidade. Então, você consegue também ter aí uma escolha em relação ao nível de qualidade. Ou seja, ele mapeia as áreas que ele entende que tem brilho, que tem reflexo. Que vão estar recebendo que são substâncias que estejam simulando. Por exemplo, vidro, cristal, espelho, água, mármore, pedra, granito, porcelanato. E por aí vai. Ou até dependendo do assoalho, por exemplo, um deck, né? Ele vai calcular a incidência, uma pocinha d'água, por exemplo, um deck, né? Isso aqui é um deck, né? Só que, no caso aí, seria a área mesmo pra tomar banho de sol. Mas se chover, pra fazer o cálculo das pocinhas de água se acumulando no deck, ou seja, no assoalho do deck, ele também faria o cálculo, tá? Então, seja pra externo ou pra interna, principalmente interna, gente, o Patch Tracer, ele é um recurso interessante. Porque ele dá um ganho, dá uma melhorada, tá? Na maquete, torna ela mais realista. E assim, como eu já disse, não é uma tecnologia nova, mas é um recurso novo, sim, no Twinmotion, tá? E aí faz toda a diferença, né? E sim, você pode configurar as questões de incidência de luz, ó. Tá aqui no Patch Tracer, aí clicou. Você tem a forma como ele faz o cálculo, você pode mudar também, tá? Clicando aqui, ó. Aí você pode mudar também a fórmula como ele faz o cálculo. E isso é legal, porque aí você consegue tá aí, poxa vida, dividindo, ó. Clicou aqui em Handware. E aí eu vou te dar uma dica, tá? Ó, se você souber equilibrar bem a parte de intensidade de luz em relação à parte externa, a temperatura, o período do dia, o período do ano. O Twinmotion, ele dá pra calcular também o período do ano, com base principalmente, e o período da posição geográfica. Sim, o Twinmotion tem isso. E isso já foi, inclusive, mostrado aqui nesse curso gratuito. Olha como ficou bem melhor. Olha só, dia, coincidência, com brilho, com reflexo, calculado bonitinho. Ou seja, eu fiz o cálculo do Patch Tracer pra depois equilibrar a luz externa, a iluminação externa, tá bom? O fato é o seguinte, gente. Esse é o novo recurso do Twinmotion. A gente vai tá explorando ele mais aqui pela Camaleão. Dá um pulinho na playlist, no link abaixo do vídeo. Lá tem mais de 200 aulas, mostrando inúmeras técnicas. E você fica à vontade pra entrar nos nossos grupos no WhatsApp, Telegram. E que lá tem arquitetos, engenheiros, pessoas que usam, não só o Twinmotion, mas outras tecnologias. E você vai poder trocar figurinha, trocar conhecimento com eles, tá ok? Aproveita, se inscreva no canal e compartilha nas suas redes sociais. Muito obrigado pelo seu tempo. Até mais.